Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, quero começar a minha intervenção por cumprimentar as mais de 11 mil peticionárias que se dirigem a esta Assembleia com a preocupação relativa ao cuidado e proteção de cavalos no nosso país e quero fazê-lo na pessoa da primeira peticionária, Teresa Mafalda Campos. Este animal é um caso paradigmático que mostra a construção contraditória da legislação que temos de proteção dos animais. Ora, se temos vindo a desenvolver várias matérias nesta Assembleia de forma a garantir a proteção dos animais, é verdade, o que constatamos é que por uma opção conservadora esta AR acaba por legislar apenas no que se trata animais de companhia. Isto implica que temos uma legislação que está feita a duas velocidades e que não garante bem-estar a animais de companhia, animais de tração, animais utilizados em espetáculos ou animais de pecuária de igual forma. E na prática o que acontece é que estes animais são alvo de abusos que à luz da lei dos maus tratos a animais já seria punível e que nestes casos não é. Ora, os cavalos têm diversas funções, já foi aqui dito, e uma delas é precisamente a de animais domésticos. E assim sendo, o mínimo que podemos fazer, e também é o que aqui propomos, é adaptar os sistemas de identificação à realidade concreta e permitir que não se deixe de aplicar uma lei que os protege. Propomos por isto melhorar o sistema de identificação de equídeos, possibilitando o registro destes animais como animais de companhia, mais uma vez adequando à realidade concreta. Esta é, por isto, uma alteração com bastante relevância, não só reconhece essa realidade, como também permite uma maior proteção destes animais. Este sistema existe desde 2013, prevê o registro dos animais, a sua identificação através de documentação que inscreve as suas características e aptidão funcional. Neste registro falta precisamente a capacidade de identificação como animais de companhia e, mais uma vez, a verdade é que os há. Outra questão que importa adaptar é o rigor da atualização da informação e identificação. Garantir a atualização necessária, a comunicação à Direção-Geral da Alimentação e Veterinária e a correta identificação impõe-se para cumprimento não só das diretivas de identificação, mas também e de sobremaneira para a sua proteção. Estas são propostas simples, propõem um maior rigor legal, uma maior proteção dos animais que ficam, não estando inscritos nesta legislação, ausentes deste radar de proteção e num limbo legal. A limitação da proteção de animais quando alvo de maus tratos àqueles que ladram ou miam não se adequa à ciência ou à preocupação social e deve começar a ser ultrapassada. O que nós propomos é que comecemos precisamente por aqui, reconhecendo a realidade concreta e a necessidade de proteção dos cavalos. Muito obrigada. Obrigada.